Lá vai o carro com o seu carreiro Deixando o rastro neste solo brasileiro meu Cante uma música, velho cocão Para que todos lembrem sua tradição Minha boiada, deixe seu rastro Puxando forte o velho carro com seu casco Não é preciso usar ferrão Porque pere seu coração Pouso seus passos no compasso do cocão Vai meu carro velho Vai você e eu Somos mesmo quase iguais Porque tudo mudou, eu sei Jora a saudade do que foi e não volta mais Serras e vales Meu carro vai Atravessando entre campos Se rebuarda de quartais Meu carro cante pra mim Uma canção E seu carreiro tem no peito Um coração que dói A noite vai Pai, podia ver De longe escuta Um ranchito De cocão Além Cantarolando O carreiro se agita Sustentendo o braço Grita Viva o nosso sertão Pai meu carro velho Pai você e eu Somos mesmo quase iguais Porque tudo mudou, eu sei Jora a saudade do que foi e não volta mais Pai meu carro velho Pai você e eu Somos mesmo quase iguais Por que tudo mudou, eu sei Jora a saudade do que foi e não volta mais Jora a saudade do que foi e não volta mais Jora a saudade do que foi e não volta mais Amém